Bom dia, hoje eu já quero começar o dia tomando meu chimarrão, hoje não vai ser um dia muito corrido, só vamos fazer uma sobremesa, alguma coisa e aí já quero começar o dia desejando um Feliz Natal para vocês, mostrando o biscuit que está enfeitando a minha cuia, que foi a Karine que fez e ela também está desejando para vocês já de cara assim um Feliz Natal, já dando bom dia com o Feliz Natal, logo ela vai aparecer, cá Karu, vem cá, Karu está espiando ali na porta mas ele acha que eu não vou chamar, claro que eu vou chamar, está de manhã bem cedo a gente está meio assim, jururu, mas é que a gente está cansado, a gente trabalhou muito, né? Bom dia pessoal, estamos aí né, Feliz Natal para todo mundo, esperamos que o próximo ano vai ser bem melhor que este, apesar dessa turbulência desse ano, provavelmente ano que vem as coisas vão entrar nos eixos de novo, vai ser um ano ótimo para todo mundo, é o que a gente está desejando, a nossa família toda, né? Está desejando para todos que estão acompanhando nós Então pessoal, nós aproveitamos essa semana aí, está a meio de fora da semana e pintemos a casa toda, né? A pintura por fora, a gente já fez até uma enquete aí das cores, aí foi decidida essa cor aqui ficou muito bonita a casa, assim, ainda falta uma demão, passar a última demão nessa casa é por isso que ficou a escada, aí a gente não tirou a escada, tudo Só nessa parte de baixo, só para a segunda demão É, o resto já foi passado, toda a segunda demão Mas olha, a tinta é boa, a primeira demão já fechou Muito boa a tinta, olha, muito, parabéns para essa marca aí E assim, a outra pintura, a Ivone, nós estávamos, tem a parte de baixo ainda que tem que pintar Mas essa é a parte que a dona Ivone vai fazer Porque ela fez, nós temos um vídeo já, que ela fez uma parede onde é que é os... Como é que é os... As orquidárias, né? As orquidárias, ela fez uma parede em 3D E nós queríamos que ela fizesse de novo essa parede toda em pintura 3D Ela não está muito disposta a fazer essa pintura 3D Mas ela fica muito linda essa pintura em 3D Na verdade, a Karine pode mostrar, é que é muita pedra, é muito Toda essa parede até lá atrás, olha É, tem que ser feito, e é tudo com pincel, tudo manual Então eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer ainda agora Ih, eu vou deixar para não, início, lá para o janeiro, metade do mês de janeiro Porque a gente está muito cansado, né? Por isso que a gente não pintou ela toda ainda, né? Porque é pena, né? Todo esse desenho que a gente fez na parte de baixo aqui Daí não fazer essa pintura não ficava legal Daí só fazer uma pintura simples em cima Já que foi feito um trabalho bom em cima disso aqui Esse desenho das pedras Eu ainda acho que daí nem que demore um pouco Mas vamos fazer uma pintura bem feita, né? A casa é nossa, né? Não precisa ter preço Não, a gente não vai sair correndo fazer isso aí Ela vai ficar show Vamos lá ver Se não vai demorar muito o vídeo Eu vou mostrar a parte da frente Porque aqui, aqui ela não está com a segunda de mão, né? Então, vamos indo, vem conosco, vamos lá Passeando pelo jardim Eu estou com torcicolo, viu? Me desculpa, porque até o Calu está falando mais hoje Porque eu estou com torcicolo, então eu estou com o meu pescoço meio ruim Aí vamos por aqui Acho que aqui aparece bem, né? Ali tem bagunça, nós estávamos sentados ali na sombra ontem de tarde também, né? Depois do almoço Essa sombra fica muito boa, eu deixei umas cadeiras ali, a preguiça foi grande Até já recolhi as cadeiras Vamos lá, mostra aí, pai Então, olha, como é que ficou já Aqui já foi passado de mão tudo que precisava Mas ficou muito bom Para ser, para nós que somos amadores, né? Na pintura, até ficou bem legal a nossa pintura É que é uma tinta que cobre bem Então ela não mostra as imperfeições Porque muitas vezes, que nem ali, eu mesmo fiz o reboco da casa Como eu não sou um profissional, não fica aquela coisa 100% Mas aí a pintura cobre isso aí Quer chegar junto? Olha lá o André Ficou bom sim, não precisa profissional nada Não dá para achar marca nenhuma aí, hein? E o André é muito perfeccionista O André é muito perfeccionista Se ele achou bom, então tá bom, né? Porque ele é bem perfeccionista, né? Já falou a palavra certa, é chato É chato Não, não pessoal, falando sério Vocês já sabem que a gente é família, a gente mostra o nosso dia a dia, né? A gente não mostrou o passo a passo da pintura Porque, na verdade, dá às vezes Rola um pouquinho de estresse Porque, né? Um pinga no chão, o outro diz Não pode pingar no chão Um faz um movimento não muito certo O outro já corrige, ó Tem que ser... Porque senão não adianta a gente pagar caro pela tinta E fazer uma pintura feia, não dá, né? O pai me corrige conforme a experiência dele Eu corrijo ele conforme a minha E aí a gente se desentende, mas depois a gente se entende Vem desse jeito Mas vão deixar nos comentários se aí na sua casa não é assim também É desse jeito que funciona O importante é que a gente, no final, tudo se ajeita, né? Tudo fica certinho, né, mano? E aí, trabalhar em família é bom Mas, justamente como ele falou Um aprende com a experiência do outro E respeito, né? Sempre tem que ter e é bom também O que vocês acharam dessa cor? Ela não é um azul, gente Eu também levei um susto quando vi a lata, sabe? Eu pensei, meu Deus, isso aqui não é a cor que a gente escolheu E não é mesmo um azul Ele é... Como é que você consegue... Ele é um azul claro com um toquezinho de verde Como? Parece que tem uma gotinha de verde no azul claro E ele dá uma calma Ele dá assim, né? Nossa, parecia... Parece que tudo ficou harmônico agora, né? O nome da tinta, quer dizer, não a marca da tinta O nome que eles deram pra essa cor aí É gota de chuva Gota de chuva Então ela é o que? Ela é um verde com azul misturado Não dá pra definir A pessoa que é daltônica Então não vai saber se é verde ou azul Porque assim mesmo já não dá É meio complicado, né? Imagina se é uma pessoa daltônica Aí a gente tem um pouco de verde com azul misturado A gente sabe que tem essas duas tonalidades Mas era isso que nós queríamos Uma cor diferente Nós queríamos uma cor diferente Porque quase todas as casas aqui no interior são... É no salmão, no laranjinha Justamente pra destacar do verde, né? Pra fugir do verde Pra não ficar aquela coisa misturada Mas a gente não tem essa neura Pra nós tanto faz, né? Amamos o verde também E amamos o salmão Por isso que a primeira cor que a gente olhou A cor que a gente olhou foi o salmão Mas daí entramos em comum Porque todos vão morar aqui, né? Que nem a... Pelo menos por enquanto, né? Então a gente quer se sentir bem na casa, né? E acabamos gostando dessa corzinha aqui Eu achei que ela diferenciou do verde também Então ela não é... Não ficou invisível a casa por causa do verde Ela aparece Aqui o pessoal... Aqui o pessoal é muito acostumado a usar aquele verde gama, né? Esse verde... É... O verde da natureza mesmo Daí ele... Ele fica muito parecido Daí ele fecha muito mesmo, né? Ele não... Mas assim não Assim ficou diferente Uhum... Eu vou mostrar a outra parte ali também Depois lá nos fundos também Pra vocês verem como tá... Eu achei lindo Eu tô assim... Ai, pra mim foi o maior presente de Natal que podia dar Por mais que foi cansativo, né? E... Mas assim saiu bem mais em conta, né? A gente conseguiu a lata por 400 reais... 410? 10 É da Sherry Willis Sherry Willis Peraí, deixa eu mastigar um pouco Como é que é? Sherry Willis É, Sherry Willis É... Não... É uma marca ótima de brincadeiras à parte Mas a gente... O que é bom a gente tem que falar mesmo Não tô fazendo propaganda porque não ganhamos nem sequer um descontinho Mas... Realmente dá pra recomendar Porque ela fechou todas as imperfeições A casa tinha bastante imperfeição E ela fechou bem... Todas não, mas... Bem, né? É... E como ela não tinha pintura Que nem essa parte aqui Não tinha pintura nenhuma ainda Só tinha colocado uma base Uhum... E não tinha nada de pintura nela Mas com duas mãos ela fechou perfeitamente Geralmente depende da tinta que a gente iria usar Nós ia ter que dar umas 3, 4 de mão, né? Sim Até o cara que vendeu pra nós O lojista lá Ele disse, olha... Nós ia comprar duas latas Porque como ela não tinha passado Nenhuma outra de mão Aqui pelo menos ir nos fundos Aí ele disse, não Não precisa porque essa tinta cobre bem Uhum... Então vamos fazer uma experiência Mas se você precisar Tá aqui o outro número O número da tinta A gente faz outra Sim Mas não, não precisou Ficou perfeita essa... Essa tinta Então tá pessoal Ó... Tá... Aqui a parte dos fundos Nós mostramos essa parte lá lateral Agora a parte dos fundos Pra ver como é que ficou Aqui deu um pouquinho de trabalho, né? Porque daí como a mãe não quis tirar A mãe, a gente mania de dizer Ergonha, né? Não quis tirar as flores Não, tá certo Ficou bonito Tá bonito Então nós tivemos que fazer todo um trabalho De puxar as folhas Tudo Pra não manchar nem a tinta Nem as folhas, né? É... Aí deu um pouco mais de trabalho Essa parte dos fundos aí, né? Nós demos um cortezinho Porque os cachorros começaram a coar Os cachorros... Os gatinhos já estão presos naquele banheiro ali Porque essa hora é a hora que a gente já solta eles, né? Os cachorros Sempre de dois em dois Ou de três em três E aí eles viram que nós estamos falando aqui E já sabem que é hora de soltar Só que daí se a gente soltar eles E gravar junto Os outros ficam aquando Porque todos querem sair junto, né? E não dá Então daí a gente não consegue gravar Por isso que ainda eles não estão soltos, né? E a gente precisa gravar por causa do sol Que já tá chegando Pra aparecer bem as pinturas Tem que ser esse horário, né? É Pode continuar É isso aí Eu queria mostrar antes Foi mostrado agora a casa toda A pintura como é que ficou É Mas tá perfeito assim, né? Eu tô amando a cor Eu não posso mais falar nada Porque eu tô assim Eu tô muito, muito feliz Porque sete anos depois A casa tá pintada E pra mim Tudo que eu mais queria na vida Era pintar minha casa Porque a gente começa todo um trabalho Construção Né? Dia após dia Trabalhando com as nossas mãos mesmo Porque a gente só pegou os pedreiros Pra fazer o início Há sete anos atrás No resto a gente fez Tudo Tudo nós três E a Karine ajudando É óbvio, né? Eu falo nós três porque a gente pega mais No pesado, né? É E aí o sonho de pintar a casa Era o mais Porque daí a gente Pensa assim Tô finalizando a casa E é, né? É, finalmente foi finalizada a casa Então, mas tá Ficou bom Trabalhou, deu bastante trabalho Mas É que a gente começou praticamente Quase do zero só Foi levantado as paredes Tudo a gente fez mesmo, né? Pra baratear Porque na época a gente não tinha Então a gente deu pra ver Que a gente consegue fazer as coisas Consegue Se a gente quer Tem força e vontade A gente consegue fazer muita coisa É Hoje então O nosso recado Mostrando a casa finalizada Quem acompanha a gente no canal A gente não fez um tour mostrando Ai, a casa tá assim Ou Ai, coitadinha de mim Não consigo Nada A gente foi gravando aleatoriamente por aí Se vocês garimpar os nossos vídeos Vocês vão ver Tem muito, muito, muito vídeo no canal Né? E todos eles aparecem um pouco Eu gravei assim, ó Na parede Fazendo minhas artes em cimento Com a parede no fundo Em várias partes da casa E deu pra perceber Sem Sem a gente ter feito isso de propósito A gente não fez de propósito Como eu também Ficava na frente de flores, né? Também Deu pra perceber que a casa tava inacabada Né? E E agora Vocês podem ver que vale a pena A gente mostrou as nossas construção Fazendo tudo Nós mesmos Com as nossas mãos Dói os braços Dói os pulso A gente vai dormir com Com dores no corpo Mas Deus é bom e maravilhoso Que de manhã Depois de uma boa noite de sono A gente tá em pé de novo Então Vale a pena A gente não tem experiência Nenhuma no ramo Mas a gente abraçou a causa A gente fez E ainda tem umas pouquinhas coisas que ainda falta, né? Ah, mas isso a gente vai fazendo aos poucos A gente vai ainda fazendo Uma abelha aqui Mas assim a gente foi fazendo primeiro também Finalizando gaiolas Porque os nossos animais fazem parte da nossa família E a gente fez canila A gente fez galinheiro A gente fez gaiola lá pra baixo E sabendo que tinha que investir na casa Mas a gente deixou a casa por último, né? Ah, e outra coisa Que a gente viu aqui Uma pintura pra fazer Se a gente fizer mesmo Não sai tão caro pra fazer Não As pessoas as vezes não deixam pintar uma casa Ah, porque é muito caro Se você pintar Mandar pintar Ela se torna mais caro Mas se você comprar tinta E você mesmo fizer De passo a passo Faz pequenininho Faz poucas pernas Tem uma folguinha Vai lá e pinta uma parede Vai lá e pinta outra É Mas Aos poucos você pinta a casa E não sai tão caro É Tem uma abelha incomodando nós aí Aham O importante é O importante é pegar o rolo E nunca começar a fazer desenhos na parede É começar de cima pra baixo Primeiro fazer todos os acabamentos de pincel A gente não tinha como fazer Porque o sol era quente demais Então as vezes A gente tentou até gravar Mas nunca dava uma imagem boa, né? Então o sol Então tem que pintar em cima com o pincel primeiro Todos os contornos da janela Tudo de pincel Duas de mão Faz uma de mão Respeita o tempo de secagem Faz a segunda de mão Aí depois com o rolo De cima pra baixo Sempre trabalhando de cima pra baixo De cima pra baixo Até embaixo Aí Volta pra cima Faz mais uma etapa De cima pra baixo Trabalhando ela Sempre assim Nunca começar a fazer desenhos na parede Porque se não depois na junção Depois que a tinta secou Quando vai fazer a junção Ela vai aparecer Vai denunciar que você pintou um pouco aqui Um pouco lá Um pouco lá Então é o único segredo Vai trabalhando em etapas certinho E de cima em baixo De cima em baixo É, nós quando fizemos a pintura interna A gente não fez assim Essa ideia de fazer o acabamento primeiro Antes de pintar Foi de um amigo do André Que fez essa O Rafa Rafa, grande abraço guri Aí um amigo do André Diz assim Não, tem que fazer o acabamento primeiro E depois pintar É Aí Então nós pegamos essa ideia Vamos fazer mesmo Vamos ver como é que funciona Mas não é que fica bom mesmo Perfeito Escutar a voz no profissional É outra história É uma decisão Bem mais novo que nós Então os jovens ensinam a gente Todos os dias também É É uma diquinha assim Que nós adoremos Então Ficou muito bom Aí aprendemos alguma Porque depois Quando nós fizemos lá dentro A gente quer chegar o mais perto possível Para não dar o espaço para acabar Mesmo que acaba encostando em cima Sim Sempre acaba manchando um pouco E assim não A gente faz um espaço um pouco maior Depois quando passa o rolo Mas cobre perfeitamente E o vídeo de hoje de manhã era esse Fiquem sempre com a gente Um abraço para todo mundo De novo um Feliz Natal para todo mundo Um bom ano que vem Um ano novo Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau